Bom galera, neste vídeo vamos continuar a aula sobre frame data, mas dessa vez vamos falar sobre os frames de vantagem on block e o que significa positivo e negativo. Nem todo golpe safe é positivo, nem todo golpe negativo é unsafe, mas todo golpe positivo é safe e todo golpe unsafe é negativo. Ficou confuso? Calma lá que eu vou tentar explicar. Primeiro vamos entender o que é safe e o que é unsafe. Safe significa seguro. E o que significa um golpe safe? Significa que o personagem não pode ser punido quando ter o golpe defendido. Exemplo, se utilizo certo golpe e logo em seguida tento defender, se meu oponente não conseguir me punir, significa que o golpe é safe. Ou se for o contrário, se eu não conseguir punir o oponente que utilizou o golpe, significa que o golpe é safe. Vejo aqui um exemplo. Veram só? Esse golpe é safe. Porque eu não posso punir depois que meu oponente atinge na minha defesa. Já esse outro golpe é unsafe, pois eu posso punir meu oponente se eu defender o golpe. Veram só a diferença? Mesmo ele tentando defender, pode reparar que ele está tentando defender depois, olha. Viu? Ele está com a defesa ativada. Aqui eu demorei de propósito, mas o golpe é unsafe, dá para punir. Os significados de safe e a safe são esses. Se o personagem pode ou não ser punido depois de ter determinado golpe defendido. Já a questão de positivo e negativo é outra. Vai depender quanto meu personagem se recupera mais rápido que meu oponente depois de usar determinado golpe. Depois que determinado golpe é defendido. Então vamos analisar as informações da frame data de Gaio. Observando o soco forte em pé. Vamos observar as seguintes informações. Podemos ver que o golpe tem 8 frames de startup, 3 frames ativos e 18 frames de recuperação. Mas o que nos interessa aqui é analisar apenas os frames de vantagem on block. Esse golpe tem menos 4 on block. Vejam que ele tem 7 frames de vantagem on hit, mas o que interessa é os frames on block. Significa que se meu oponente defender o golpe, o personagem irá se recuperar 4 frames depois do oponente. Ou seja, o golpe é negativo. Se temos esse menos 4, significa que o golpe é negativo. A questão agora é se o golpe é safe ou unsafe. Como o golpe tem menos 4 de vantagem, qualquer personagem que tiver um golpe com startup de 4 frames ou menos poderá puni-lo. Sendo assim, o golpe é unsafe, porque tem menos 4 de vantagem. Então, se eu golpeio meu oponente e coloco para ele utilizar um jab assim que defender... Opa! Eu estou segurando a defesa, vejam só. Estou segurando a defesa. Podem ver que o golpe é unsafe. Eu posso ser punido se utilizar esse golpe. Agora, se analisar então o frente e chute médio, verá que ele tem menos 2 on block. Vejam que o soco forte em pé tem menos 4, significa que é unsafe. E o chute médio, frente ao chute médio de gaio, tem menos 2 on block. Apesar de ser negativo, o golpe é safe, por não poder ser punido. Sendo assim, podemos defender normalmente esse golpe, mesmo ele sendo negativo. Então, se o golpe é negativo, não significa que ele é unsafe. Para ser unsafe, vai variar se o golpe tem mais de 4 frames negativo. De 4 ou mais frames negativo. Da mesma forma, o traze soco forte, que tem menos 1 frame de vantagem, ou seja, 1 frame negativo. Sendo assim, o meu oponente vai se recuperar 1 frame a mais que o meu personagem. Mas o golpe ainda é safe, apesar de ser negativo. Veja o exemplo na prática. Já o soco médio em pé de gaio, é um golpe positivo on block. O que significa que nos recuperamos primeiro que o oponente. Sendo assim, além do golpe ser safe, é um golpe positivo. E qual a diferença de um golpe safe positivo por um golpe safe negativo? Vamos ver agora. A diferença é que com um golpe negativo, meu oponente vai se recuperar primeiro. E com um golpe positivo, eu quem vou me recuperar primeiro. Isso significa que se eu usar um golpe negativo e apertar botão, logo depois, se meu oponente também apertar um botão, eu vou ser atingido pelo meu oponente. Vejam só, esse golpe aqui é negativo. Tentei apertar botão depois, olha. O que que acontece? Eu recebo um golpe em counter, que significa que eu apertei botão, mas o meu oponente se recuperou primeiro. Esse aqui também. Vejam só. Agora, se eu utilizo um golpe positivo, eu vou ter a prioridade de apertar botão logo depois. E caso o meu oponente apertar algum botão, eu quem vou atingi-lo. Vejam só. Veram? Porque o golpe é positivo, então eu me recupero primeiro. Essa é a diferença de um golpe safe, que é negativo, e de um golpe safe, que é positivo. Mas, claro, vai depender do golpe que irei apertar logo depois. Por isso é importante conhecer a frame data e saber quais golpes, se defendido, irão me deixar positivo. Ou seja, com vantagem em relação ao meu oponente. Por exemplo, a cabeçada de Urien é safe, todas as cabeçadas, porém, ela é negativa. Então, se eu aperto o botão depois de utilizá-la, eu quem vou levar o golpe? Eu posso defender, claro, porque ela é safe, mas é negativa. Então, eu nunca posso apertar o botão depois de utilizar uma cabeçada. A ombrada é X da mesma forma. Então, se eu aperto o botão, eu vou levar o golpe em counter. Outro golpe que é safe, mas é negativo, é frente. Veram só? Frente, soco médio, não posso apertar o botão. Ou, baixo, soco médio. Porém, o soco médio em pé, ele me deixa positivo. Bom, espero que tenha entendido as diferenças de golpes safes e unsafes e saber discernir se um golpe é positivo ou negativo. Para quem quiser conhecer a frame data de seu personagem, ou se algum outro personagem, ou de algum outro personagem, para saber o que pode e o que não pode ser punido, deixe o link da frame data de todos os personagens na descrição do vídeo. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e falou! Qualquer dúvida, deixe nos comentários e nos comentários.